ali é disputando. Gente a Sariema, Siriema, Sariema. Cadê elas? Olha bem ali mãe, ó. O Todd tá ali olhando, elas estão ali gente, ó. Olha lá, as correu, ó. A Akira tá com medo. Coisa mais linda. Olha ela lá na frente, hein? Aham. Olha a pretinha, mãe. Tá cantando, minha amiga. Vamos brigar, pequeno, vamos brigando. Olha lá, pequeno, olha lá o que tem uma firmeira. Aham, mãe do céu. Oi, filma. Mas tá longe demais. Meu Deus, o tetão da bateria mesmo. Olha lá o puro que as dá, quer ver? Ih, ih. Agacha. Eles devem ter um ninho bem ali, né? Ai. Correiro. Correiro, sai. Ai. As correiras deles, minha filha. Olha lá, bem. E a Sariema come. Sariema come. Olha lá, botaram pra correr, pequeno. Ó. Se há pra tu ver, né? Dois tetel. A minha tem que chegar ali as duas brigando. Olha lá aqueles mamão, gente. Vim aqui mostrar pra vocês. Aquilo ali é o papaya original. Minha mãe tem vários pés, ó. Olha aqui o tanto maduro. Tá contra o sol. Olha lá. Ali naquele outro. Olha. Só porque o passarinho, gente, é passarinho, é papagaio. Tudo come muito. Derruba. Então, na hora que eles começam a amadurecer, ó. Fica de ver se eu tenho que vir aqui e tirar. Olha ali que gracinha. Gente, e dá. Esse mamão aqui é tão docinho. Uma delícia. Maravilhoso. Agora a gente vai lá porque minha mãe tá me chamando pra colocar o leite da bezerra. Porque minha mãe tem uma bezerrinha. Eu vou mostrar que linda ela pra vocês. Olha que tanto de mamão, gente. E é tudo mamão de qualidade isso aqui. É o papaya. Amores, nós estamos aqui agora no quintal. Olha que lindo. Tá ventando. Parece que vai chover. Mas tá meio assim, sol. Meio nublado. Olha lá os abacate. Gente, nós estamos aqui no quintal pra dar de mamar pra Judite. Olha o nome. Esses foram os meninos aqui do vaqueiro que escolheram o nome de Judite. Porque a vaca pariu. Ela pariu e não quis, mãe. Foi. A proguida achou ela lá no par. Gente, a vaca pariu e não quis a bezerrinha. E aí, meu pai pegou e trouxe ela pra cá, né. De fazer dó. Mas até no mundo animal. Tem aqueles desalmados, né. Que rejeita. Cadê? Você tá vendo ela? Não, eu chamei ela aqui. Vem, Judite. Ela fica aqui, mãe? Fica. Ela é bebezinha, gente. Mas ela anda pra todo lado. Ó, aqui as galinhas da minha mãe. Elas estão espalhadas porque elas já comeram hoje. Então elas não vêm. Espera, Todd. Espera. Não vem. Porque aqui a Judite te pega. Eu não deixei os cachorros virem porque a Judite é bebê. Vem, Judite. Mas ela é muito pesada. Ela tem o meu peso e ela é um bebê. Então se ela vem aqui, se ela pisa num cachorro desse, é adeus, Viola. Vem, ó lá ela, gente. Vem cá, vem, princesa. Ela não me conhece. Então ela estranha, ó. Ela tá vendo, ela tá precisando que é minha mãe. Que eu tô com a roupa da minha mãe, se você acredita. Vem. Vamos ver se ela vai vir. Eu vou disfarçar, fazendo outra coisa aqui pra ver se ela chega perto de mim, gente. Mas minha mãe já tá trazendo o leitinho dela. Tem que esquentar o leite. Tem que ser morninho. Igual o leite mesmo, que dá pra beber, né? Tudo isso. Minha mãe prendeu umas galinhas aqui, ó. Olha aqui o chiqueirinho da minha mãe, gente. De prender galinha. Olha as galinhas da minha mãe. Galinhas da minha mãe são muito bonitas e saudáveis. Os cachorros tão lá. Cês tão vendo lá na porta, Mel? Doida pra entrar. Judite tá vindo, pessoal. Cês esperam aí que aqui tem um bezerro que pisa em cachorro. Pode esperar aí quietinho, Toddy. E espera, não pode vir. Toddy, não teima. Você já é velho, Toddy. Olha, a Mel vai passar pelo buraco, gente. Meu Deus, que misericórdia. Fica aí. Ali tem uma tela, gente. E eu não quero que eles venham pra cá, porque a bezerrinha, a Judite, ela é mansinha, mas ela dá cabeçada e joga pé. Vem, Judite. Tô esperando minha mãe pra vir pra ver se ela chega perto. Vem, Sia. Vem. Vem. Abaixa aqui pra ela ver que eu tô... Olha, Toddy. Olha lá. E espera, Toddy. Não pode entrar aqui. Você vai caçar e conversa com a Judite. Não pode. Olha lá. Olha ali. Vem cá, minha filha. Se aquela bezerra te pisa, é só uma vez que ela te pisa. Espera, Toddy. A Mel passou pelo buraco. Você é grande. Você fica querendo caçar e conversa com a Judite. Vem, Judite. Vem, mãe. Ela não vem, não. Se eu chegar lá perto dela, ela tá fazendo xixi. Olha aqui, ó. Para de latir que tu tá estranhando ela. A Mel já tá aqui latindo essa íngua de caroço. Olha que gracinha. Vou mostrando outras coisas aqui pra ver se a minha mãe chega. Minha mãe foi só esquentar o leite da Judite. E eu tô segurando a Mel aqui na mão. Porque a Mel é perigosa ali lá. Olha, gente. Toda essa área aqui lá embaixo. Vai lá tudo. É o cercado. Aqui de cercado é mais de quilômetro, gente. Porque as galinhas ficam aqui no quintal. Aonde tem mato. Aonde tem muito cisco. Elas ficam soltas. Mas o quintal é todo na grade. Por quê? Porque aqui tem muita raposa, pessoal. Então, se... Antigamente minha mãe também não tinha grade. Era igual eu lá. Mas era... A raposa vinha e comia tudo. Não deixava uma, gente. Porque aqui é mato. Tá vendo a mata fechada ali? Então, as raposas vêm mesmo. Eu vou lá pegar o Todd, gente. Aquele latinho aí que a Judite fica com medo mesmo. Vem, Judite! Ela correu pra lá. Eu vou lá tentar filmar ela de pertinho. Mas eu já peço pra você curtir esse vídeo aí. Compartilhar nas suas redes sociais. Vamos ver se ela tá ali. Agorinha, Todd. É porque a bezerra tem medo de você. Ela é um bebê. Gente, ela não tem 15 dias. Ela é bem no avião. O meu pai fez aquela casinha ali. Tá vendo? É baia que eles falam. Pra ela ficar ali de baixo. E pra ficar quentinho ali pra ela. Aqui já é quente demais, né, gente? Não precisa nem ficar quentinho. Porque a noite aqui é calor. Mas pra ela não pegar sereno. Porque ela vai crescer, né? Olha lá ela correndo. Ela tá com medo mesmo de mim, gente. Porque ela não me viu. Vem, Judite! Vem cá, pequenininha! Vamos esperar a minha mãe vir. Que aí minha mãe mostra de pertinho. Ela tá correndo, minha filha. Brincando com os meninos e jogando pé. Meu Deus, que perigo. É, porque bezerra o brinco é assim. É. Judite! Vem mamar! Vem, Judite! Fechei. Tá vindo? Aí vem. Ela vai me estranhar. Ela já chegou a madeira. Vem! Vem mamar, Judite! Leva lá, mãe, que ela tá com medo de mim. Vem, Judite! Vem! Vem, neném, mamar! Tem que chamar. Não vai mamar comigo, não. Tem que chamar igual chama galinha. Vem! Vem, Judite! Vem, mamar, vem! Uai, por que você tá com medo, Judite? Gente, ela tá me estranhando. Vou ficar daqui, mãe, de longe. Pega, neném. Hora que ela vê. Mostra a mamadeira. Pega, neném. Ela mama sozinha, a senhora tem que pôr na boca. Olha lá ela. Vou na boca segurar. Tadinha, gente. É tão bonitinha. Ah, bonitinha. Passa a mão na cabeça dela. Olha, gente. Gracinha. Eu queria chegar lá pertinho, mas ela é meia arista. Pode chegar. Agora pode chegar. Oh, mãe, mas é linda. Olha, gente. Ela vai te dar coisa. Cuidado. Passa aqui na cabecinha dela. Eita, mãe! Olha, gente, que coisa mais linda. Ela gosta dela. Mama dois litros, mãe? Mama. Meu Deus. E ela tá deitadinha ali na casinha. A Lúcia disse que não quer deixar ela lá fora não, pra ela não se molhar. É, porque ela sente frio, né, mãe? Mas é a coisa mais linda, gente. Mostra aqui o narizinho dela. O umbigo já caiu. Já? O Luiz trouxe, já tinha caído. Gente, mas vai ficar mansinho. Ela chegou magrinha, porque ela passou dois dias sem mamar. Ela ainda é pequena. Pequena pode ir embora, porque a hora que acaba de mamar aqui, ela vai dar uma carreira em mim. Ela dá cabeçada? Não, querendo mamar mais, né, filha? Não pode. Tem que ser controlado a mamar dela. É quanto? De manhã, de tarde? É, meio-dia e de tarde. Dois litros. Dois cedo, dois de tarde, dois... É. Dois meio-dia e dois de tarde. Se fosse pagar esse leite, seis litros de leite por dia. Por dia. E se deixar, ela mama quatro aqui, ó. Gente, ó o jeito. É o bico próprio pra bezerra. É, aquele bico de uma madeira que compra nas lojas de veterinária. E derrama assim mesmo, gente. Não é que derrama, é que pinga, né? É. Você pode estar lá só enjoando. Ó, meu pai. Ó, que bonitinho. Ó, Rabinho. E ela tá de olho em mim. Mas é linda. Massa um litro todinho, de tanta força do próprio. Ih, mãe. Ó, que lindeza. Cadê a mel? A mel tá aqui. Mel, sai daí que ela... É da coice. E o coice dela, minha filha, é fatal. Tira a mel daí de perto. Mel, que essa corredeira tá de galinha. Pode chamar a mel e ir embora. Quando acabar aqui, ela vai pisotear a mel. Já tá acabando? Tá quase acabando. Bora, mel. Vem, mel. Obrigada. Sai daí de perto dela, dá coice. Mas ela é tão pequena, mãe. Parece que ela é frágil. Não, ela não é frágil, não. Ela é uma vizinha. Cuidado que ela vai derrubar a senhora. Já tá com medo. Não, derruba não. Vira pra cá, vamos. Pequena pode ir andando. Vamos andando. Meu Deus. E quando largar aqui, minha filha, ela quer por tudo. Ai, já tá acabando. Cheguei e rugou, gente. De tanto que ela não desgruda. Olha só. Aí, mãe, cuidado. Pera, Judite. Minha filha, acho que eu vou ter que segurar a senhora que eu tô com medo. Anda onde? Gente, ela parece que é pequena. Não, ela é pequena. Mas é porque tem muita força, né? É, ela é novinha. Olha lá quem chegou lá, gente. Não entra não, Todd. O Todd tá lá, Todd. Olha, não entra de jeito nenhum, Todd. Vamos pequenar pra lavoção. Nós vamos sair correndo mesmo. Aham. Mas capaz que ela não vai correr atrás, não. Pera aí, mãe. Gente, ela deu tanto invertido ali em nós, mas querendo morar mais. Mas se não, ela dá dor de barriga. Não pode dar tanto, né? Mas mamou dois litros. Mama dois de manhã, dois de tarde e dois de noite. De tardezinha. Mas tá uma gracinha ela. Agora eu vou mostrar ela toda vez que eu venho. Olha lá. Ela tá aqui de olho, no abençoadinho. Tá doido pra ir lá, caçar conversa com ela. Vem, Judite. Vem, Judite. Coisa mais linda, gente. Agora vamos ali, mostrar outras coisas aqui pra vocês. Gente, queremos sair. Amém. Ah, tadinha, mãe. Minha filha, mãe, porque... Se dá mais, ela dá diarreia, né? Ela querendo mais mel. Gente do céu, esse projeto de cachorro. Que gracinha. Caramelo. Vem, Judite. Vem cá, mamãe. Olha, gente. Olha o narizinho. Ela tá querendo pegar, mas é o Todd. Olha a boca dela toda melada. Vem cá pra mãe limpar a boquinha. Vem. Tantinha. Tô com tanta dó, gente. Porque a mãe tem abandonado, né? De fazer dó. Mas ela tá super forte, pessoal. E ela vai sobreviver. E eu vou mostrar o desenvolvimento dela pra vocês. Porque ela vai ficar aqui no quintal. Ela vai crescer aqui no quintal junto com as galinhas. Não passa, meu. Mas será possível? Mas vai só pra ela. Pra ela ir ali pro pasto, né, mãe? Não. Ela escondia. Ela foi pra ali. Vou pro cá, claro. Mas eu fiz erro. Ah, tá. Pra ela ter a convivência, né? Ela acha bom brincar com eles lá. Tadinha, mãe. E a mãe dela, mãe? Não. A mãe dela ninguém sabe nem ninguém. Meu Deus. Meu pai. Ela chegou lá e ela tava lá só. Doida no meio do gado. Tá aqui, mãe. Tá aqui. Take a step up. To see the truth around you. From a distance you can tell. You and me. Tchau, tchau. Tchau, tchau.